Ai meu Deus, duas mil unidades, cara. Vamos ver o que tem aqui. Cadê um sete passando ali embaixo? Só um sete pra abençoar. Nossa, é bem raro vir um sete aqui, né? Ó, passaram alguns ali. Senti, senti agora. Pelo menos um seis vem. Pelo menos um seis vem. Tá rodando. Nossa, eu vi meu retorno. Eu falo muito caipira, né? Eu sou caipira, gente. É... Para. Parou. Larga. Muito bom. Ele não quer parar, não. É, tá carregando o sete estrelas. Tá calculando o prestígio da conta. Vambora. Ah, mentira. Chate. O primeiro aqui de ser para. Foi! Ai, Gwenzinha, Gwenzinha, Gwenpool, Gwenpool, oh! Eu tô sentindo que eu vou chorar se é Gwenpool, cara. Ou é Mantes ou é Gwenpool. Pegar ela de sete estrelas é o que eu ia gostar. Mas o meu primeiro sete estrelas é esse aqui, ó. Vem cá, a porcentagem de uns seis estrelas aqui é de quanto, cara? Para. Foi! Para. Foi o Fox. O Fox é engraçado. Ele me dá uma merda, ele me dá algo incrível. Olha o incrível, Vino, agora, hein? Ele me deu algo meio termo, só porque eu falei que era um ou outro. Tá rodando. Respirou. Para. Parou. O único de sete estrelas que eu tô vendo aqui é Spider-Man, né? Ih! Ah! Não acredito. Ai, quase. Eu não sei se o Sai entrar de novo que vai fazer diferença. Foi. Se eu pegasse o escorpião de seis aqui ia ser muito engraçado, cara. Chate, o primeiro que você apara, vai! Para. Foi o John de novo. Soltei. Tem que esperar bem pra... Né? Uhum. Para. Parei. Vou abrir aqui esse que eu acabei de comprar. Sentir um negócio bom, sei lá. Abri. Foi um espírito de porco. Chate, o primeiro que te separa... Não, Taylor Swift aqui não. Vou abrir esse, vou abrir esse. Ramon, se você sentir alguma coisa, fala que tu intercepta e tu quer abrir. Sou eu ou você? Não, você. Eu não estou achando muito... Hoje eu tô com azar, eu acho. Foi! Eu nem usei a energia da Tardes, do Time Lord, nem nada ainda, porque eu tô guardando. Ai, apocalipse, fica não, 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 não. O cristal de quatro estrelas tá diferente, né, galera? Com carinho, com a energia boa do coração de vocês. Um negócio legal. O primeiro que te separa. Vai! Fara! Foi o John, foi o Kauan, foi todo mundo junto. Pra vir um seis, pra vir um seis, pra vir um seis. Eu tô pedindo seis, não é nem sete. Ô, filha da puta, eu falei seis! O primeiro que te separa. O primeiro que te separa. Foi! Para! Crawley. E o Crawley me deu uma versão... Pa... Ah, não acredito, cara. Não acredito. Encerrar a live, hein? Ramon, tá aí? Aqui, tô aqui. Quer abrir esse último da noite? Hum, pode ser. Pô, achei que fosse sair um set ali, hein? Que, sei lá. Se eu abrisse aqui, porra, se viesse um set seria sensacional. Vai, Ramon! Pode botar... Tá rodando, tá rodando. Para. Parou. Mas os seis não vem, né? Primeiro que fala para, chat. Vai! Crawley. Era essa a música que eu falei do Evanescence que é bom pra caralho. Eita, Jesus. Jesus. Quatro. Trilha é triste. Vou abrir dois de uma vez. Só pra ver. Só de curiosidade. Vou abrir mais um aqui. O último eu abro de uma vez, vai. O garoto lá falou que dava mais sorte. Vamos ver se dá mesmo. Nossa, de novo! De uma vez pra acabar. Seizão, seisão, seisão. Não. Mas mais um cinco. Gente, encerrando a live. Foi bem divertido. Tô bem feliz com meus sete estrelas. Meu Deus do céu. Oh, porra! Mais um, mais um, mais um. Agora sim. Pode deixar, Alexandre. Não, vai rolar. Vai rolar. Eu vou tendo... Cara, a minha vida só tá desorganizada. O problema é isso. É por isso que eu não voltei com live diário ainda. E com a memória errando o computador, que não tá aguentando fazer live direito. Tem isso também. Ó, o último, último, último da noite, hein? Primeiro do chat. Primeiro que te separa. Vai! Me dá um sete aqui. Me dá um sete aqui. Alguém, alguém, alguém. Primeiro que te separa. Me dá um sete. Sete, 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 sete. Quem vai ser? Quem vai ser? Quem vai ser? Para! Foi o Ângelo. Pelo menos um seis. Pelo menos um seis. Pelo menos um seis. Deixa eu abrir um aqui para ver como é que tá minha sorte hoje. Escorpiãozinho. Tá vendo escorpião? Ó, ó. Eita! Não! Ângelo de novo. Ângelo tá rápido hoje? Cara, é seis, né? Legal! Quem tava antes dele ali que eu não reparei? Legal! Pô, um seis. Valeu, Ângelo. Um seis estrelas. Eu queria tanto que ele fosse melhor porque é mó divertido de usar ele, a movimentação. E eu acho linda. Ele, o design dele, tá muito bonito. All right, just dance! O primeiro é meu. Pra gente abrir aqui, hein? E já pra eu pegar uns sete estrelas aqui pra ficar melhor pra tirar esse gosto amarro. Tá tudo bem, mano. Tá tudo bem. Relaxa. Não levei pro coração. Acontece. Sensei já me fez... Sensei já me deu cada ciclope. Mas olha aí o novo sete estrelas da conta chegando. Olha aí, coisa linda. Olha a coisa linda. América Chave, sete estrelas aí, ó. Engraçado, eu tô pegando os personagens, mas eles estão diferentes, né? Eita! Sensei, esse vai ser teu. Aí ele vai me dar um ciclope seis, quer ver? Tensão, chat. Esse é do sensei. Esse é do sensei. O terceiro? Beleza. Vai pro chat, então. O primeiro quer dizer para! Vai! Já mandei. Senti que era pra ir logo. Pro Ângelo. Sensei querendo corromper o negócio. Pra perder o costume, né, sensei? Ah, não! Vocês... Mano! Vocês viram! Vocês viram! Cara, ele... É isso mesmo, Caban? Na carinha de pau, assim mesmo? Que isso, cara? Mano, eles não estão nem ligando, cara. Sensei, é teu. Não é possível. E o sensei disse... Para! Sensei parou, sensei parou, sensei parou, sensei parou. Sensei... Ó, pelo menos tá me dando mais cinco, né? Os outros que eu abri, o cristal... Acho que tava confuso aqui o jogo, porque o cristal dourado só tava me dando quatro estrelas. Direto! É melhor, até. Eu acho que eu vou deixar Caban abrir um pra mim. Atenção, atenção, atenção. It starts with one thing I don't know why It doesn't even matter how hard to try Keep that in mind It is just right to explain in due time All I know Time is a viable thing Why the flying bound is the pendulum swings Why the calm down is the day the clock ticks life away It's so unreal Uh, real Vamos lá Vai, Caban Caban, gente Não adianta falar para Caban Mano, o Rafael, o Lorde Rafael Acho que ele já pegou uns quatro, sete estrelas nesse cristal Um negócio ridículo I'm trying so hard And got so far In the end It doesn't even matter I had to fall To lose it all In the end It doesn't even matter I don't know why It doesn't even matter How hard to try Keep that in mind And it's just right to remind myself Ó, ó Tem bastante set ali, hein Vamos lá Vamos lá Vamos lá Primeiro que te separa Foi And got so far Parou, Sensei Lembrando, tem mais três ali Se tudo der certo, tem mais três Nossa Senhora Vou abrir um Vou abrir um Vou abrir um Melhorar aqui Energia de Time Lord aqui Peraí Ó Vou nem olhar Tô sentindo aqui Parei Eu parei Pelo menos Eu acho que eu parei Um meu Dois do chat Começando com o chat Vai, chat Primeiro que te separa Podia ter um escorpiãozinho Nesse pool aí, cara Puxa, tava lá Nesse escorpiãozinho Parou, Sensei É que quando eu falo Chat é Sensei, né Mano, ele é muito rápido Cara, ele para E ele roda Até hoje eu não tenho Clovis de despertado, mano Melzinho, melzinho, melzinho Aqui, ó Ó o Corvus ali de novo Crashing down No, no You don't have to say Foi Agora é sete Agora é sete Agora é sete Sensei, deixa pra outra agora, hein Primeiro que te separa Estou de olho, Sensei Primeiro que te separa Foi Para, Crawley Não vai, cara Não vai Não adianta que não vai Não vai Não vai Jesus Não vai